Vaza documento que diz que Alexandre de Moraes cometeu erros, é isso mesmo. Isso também vamos falar na notícia de hoje. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e de Telegram. E dessa força, se você quer ajudar o nosso trabalho independente, nós temos o vidagringapix.com. Ali você pode nos ajudar, porque o nosso trabalho é um trabalho independente. Você quer que a gente continue fazendo vídeos? Ajude no Pix e nós continuaremos fazendo os nossos vídeos. Estamos aqui com as notícias mais importantes do dia. E hoje nós vamos concentrar em três grandes notícias. Notícia de hoje, Lula confessa ser comunista. Exatamente, o Lula abre a boca, diz que é comunista e matou três coelhos com uma paulada só. O Lula disse que é comunista no Foro de São Paulo. Então as pessoas que acreditavam que Lula não é comunista agora sabem que Lula é comunista. As pessoas que diziam que comunismo não existe agora sabem que comunismo existe. E as pessoas que diziam que Foro de São Paulo era ficção científica agora sabem que também existe. Vamos falar um pouco sobre isso. Também vamos falar do Ottoni de Paula, um novo Daniel Silveira. Isso mesmo, Ottoni de Paula está com problemas sérios e poderá ser preso. Será se será outro Daniel Silveira? Vá no comentário, diz para mim se você acha que ele também será preso. E para terminar, vaza um documento que mostra que a vice-PGR diz claramente que o Alexandre Moraes autorizou algumas ilegalidades. Ah, meu filho, o negócio é sério demais. Lindor Araújo acusa Moraes de autorizar procedimentos ilegais. Vice-procuradora critica decisões de ministro no STF e informou revista. Essa matéria está na revista Veja. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, criticou as recentes decisões do ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito das prisões contra o ex-funcionário do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento com as críticas da vice-procuradora foi revelado pela revista Veja nesta sexta-feira, 30. De acordo com a publicação, Lindora acusa Moraes de autorizar procedimentos ilegais. Decretar prisões sem fundamentos e realizar a chamada pesca probatória. Quanto uma diligência é autorizada com o objetivo de colher provas aleatórias de um crime. Segundo a vice-procuradora, não há nenhuma justificativa plausível para as prisões preventivas de Mauro Cides e dos outros dos ex-auxiliares de Bolsonaro. Envolvidos no suposto caso das carteiras de vacinação falsificadas. Max Mouro e Sérgio Cordeiro. Os elementos apontados são dos demais incipientes a recomendar quaisquer diligência ou medidas em face dos investigados. Sob pena de se validar a pesca probatória, a semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, argumentou Lindora. Lindora Araújo também critica outras atitudes de Moraes. O ministro autorizou a análise do e-mail pessoal de Mauro Silva sem um pedido formal à Polícia Federal, além da falta de formalização de atos processuais. A vice-procuradora questionou a forma como os investigadores teriam concluído que um golpe de Estado havia sido cogitado pelo governo passado, de acordo com o relatório produzido pela Polícia Federal. Trata-se de redação de cunho crítico que até poderia ser encontrada em mesa de cursinhos preparatórios para vestibular, argumentou Lindora. As prisões, segundo a vice-procuradora, flertam com a chamada prisão para averiguação, prática utilizada no regime militar em que alvos eram detidos aleatoriamente em locais públicos encaminhados para uma unidade policial. Ela ainda rechaça as conclusões tiradas a partir das mensagens encontradas no celular do coronel. Segundo Lindora, as mensagens se reúnem mero de diálogo entre pessoas comuns, desprovidas de conhecimento jurídico ou político suficiente para arquitetar um golpe de Estado. No documento enviado a Moraes, ela pede a soltura de Mauro Cid e dos outros dois assessores, argumentando que a prisão preventiva não se sustenta. Caramba! Caramba! O Brasil é uma novela em cada dia, né? É sensacional a apresentação da Lindora. Eu quero fazer uma live, talvez amanhã eu faça uma live quatro horas à tarde, que eu não tenho feito live, explicando realmente tudo o que está acontecendo, né? Porque tem muita coisa séria acontecendo nesse Brasil e nós precisamos entender. Por que que nesse momento que Bolsonaro tem, já é uma carta fora do baralho, Bolsonaro foi feito como inelegível, você começa a ver os petistas e esquerdistas indo para cima do Alexandre de Moraes. Eu acho que é uma tentativa do Lula estar se preparando para aquilo que tem por vir. Eu acredito que o canhão do Alexandre de Moraes vai apontar para o Lula. E o Lula precisa de argumentos. O Lula precisa de um contra-ataque. O Lula precisa de algo que possa ser um contra-ataque. Por exemplo, pensa comigo. Essa coisa que deixou Bolsonaro inelegível, essa coisa, a gente não pode nem chamar de julgamento, acredito eu que isso foi programado para se o presidente Bolsonaro tivesse ganho as eleições. Eu acho que isso aí era o plano B. Plano A era eles tentarem ganhar as eleições. Se não ganhassem as eleições, eles teriam o plano B. O plano B era mesmo o Bolsonaro ganhando as eleições, eles iriam tirá-lo do poder e colocar o Lula. Eu acho que essa era a jogada. E como eles ganharam o plano A, colocando o Lula no poder, aí o plano B foi simplesmente para deixar Bolsonaro inelegível. Mas agora, com Bolsonaro inelegível, você já começa a ver o Suprema Corte olhar para o Lula, Lula olhar para a Suprema Corte, mais e mais críticas da esquerda ao Alexandre de Moraes. Vamos ver em que capítulo essa novela termina. Então vamos aqui à questão do Lula. O Lula confessa que é comunista. Vamos lá. A coisa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. E cadê os petistas que diziam que comunismo não existe? Os petistas, eu botei lá no grupo, né? Botei lá no grupo do WhatsApp, tem alguns petistas, uns grupos que eu participo, e coloquei lá... Ô, amigo, você sente orgulho quando alguém te chama de comunista? Eu estava até vendo uma mensagem aqui, isso aqui parece os petistas. Vamos pensar, como devem estar os petistas agora nos grupos deles brigando para tentar passar um pano nas falas do Lula? Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos isso. É o petista agora nos grupos lá de WhatsApp querendo passar pano para o Lula. É comunista, não é comunista, eu sou comunista, eu não sou comunista. Os petistas estão tudo assim, bem confusos, né? É uma coisa assim que eu vou dizer para você. O Lula confessa que é comunista, deixa. Para surpresa de nenhum de nós, nós já sabíamos que sempre foi, para surpresa dos Estados Unidos, para surpresa da Europa, para surpresa da Globo, para surpresa do mercado financeiro, para surpresa de todos os globalistas, o Lula simplesmente confessa que ele é comunista. Eu fiz um vídeo hoje mais cedo, se você não assistiu, assista, porque ali a gente mostra que Lula está caminhando em um campo minado. Se ele der passo falso, ele vai cair, porque os globalistas vão tirá-lo do poder como tiraram o Bolsonaro, vão fazer a mesma coisa. É só questão de tempo. Então observe, se ele não mudar esse percurso, ele vai acabar caindo. Claro que existem pessoas dizendo que o Brasil vai se tornar um comunismo. Eu digo que não, por quê? Porque os globalistas que tiraram o Bolsonaro do poder, mentindo para as pessoas, induzindo as pessoas, levando as pessoas ao erro de que Bolsonaro não era um democrata, que Bolsonaro relativava a nossa democracia, eles tiraram o Bolsonaro e eles também irão tirar o Lula, se o Lula for para o mesmo caminho. E foi hoje, se você assistir o nosso vídeo, você vai ver que foi uma ameaça aberta que o Lula, se não voltar e obedecer ao sistema, ele também irá cair, como fizeram com o Bolsonaro. Então isso aí, vamos ficar de olho. Assista lá, se você não assistiu ainda. Lá nessa questão do Lula comunista, nós temos isso aqui. Olha só isso aqui. Loja no Foro de São Paulo vende botões de Stalin, Fidel e Chaves. Olha isso. No Foro de São Paulo, que eles dizem que não existe, eles têm lá botões para comemorar o Stalin. Stalin matou milhões de pessoas. Fidel Castro e Chaves. São pessoas que no mundo todo, qualquer sociedade, qualquer país democrático, qualquer país onde a Constituição, a democracia funcione, essas pessoas são tidas como bandidos, criminosos, genocidas e eles estão vendendo botões lá na reunião junto com o Lula. Cada botão é vendido por quatro na loja do Foro de São Paulo. Evento conta com presença de Lula nesta quinta-feira. Lula reservou a noite dessa quinta-feira, dia 29, para presidiar a abertura do encontro de Foro de São Paulo em um hotel em Brasília. Os militantes que participarem da cerimônia poderão comprar lembrancinhas das lojas do evento, como botões do ditador soviético Joseph Stalin, vendido por quatro reais cada. Outras figuras históricas que dividem à esquerda também os rostos estampados nos botões, como as lideranças Hugo Chaves, Fidel Castro, além de outros cujas histórias são consintualmente admiradas, como Simão Bolivar, Nelson Mandela e Marielle Franco. Uma barraca com souvenirs do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também foi montada no evento. São ofertados retratos oficiais do político, bonequinhos do líder mexicano, confeições infantis e vestindo trajes presidenciais uniformes de trabalhadores. Outra barraca disponibilizava de cartazes para militantes levarem para casa. Entre as palavras de ordem estão o fim do embargo contra Cuba. Foro de São Paulo permaneia teorias conspiratórias do bolsonarismo como entidade criada para implantar o comunismo na América Latina. Trata-se, na verdade, de um foro criado na década de 1990 para reunir partidos e organizações de esquerda sem poder decisório nem influência política no continente. Olha só, você vê o jornal, né? Para aqui. O jornal está dizendo que são teorias conspiratórias e que eles não têm planejamento de expandir o comunismo no continente. Sendo que o Lula está fazendo presença. Então não tem nada de política. O que é que o Lula está fazendo ali, meu filho? O que é que o Lula está fazendo ali? Entendeu a jogada? É isso que acontece com essa mídia de esquerda. Ele provavelmente no jornal deve gostar do Stalin, deve gostar do Chaves e por isso fez essa matéria. E essa matéria, para qualquer pessoa que pensa, é uma matéria deplorável. Porque você mostra que o Foro de São Paulo, o Lula está no mesmo ambiente que estão vendendo coisas para celebrar o Stalin. Mas esse jornal deve achar que aquilo ali é bom. Deve ser mais ou menos isso. Vamos a outra matéria agora, que é muito séria. Essa questão aqui, que será se Otani de Paula virará outro Daniel Silveira? STF decide, por unanimidade, tornar réu Otani de Paula, ex-líder do governo Bolsonaro, por ataques a Alexandre de Moraes. O relator da ação, ministro Cássio Nunes, considerou que o deputado excedeu ao livre direito da manifestação do pensamento. Por unanimidade, o STF do Supremo Tribunal Federal tornou réu o deputado Otani de Paula, do MDB, por difamação, injúria e coação. Em 2020, a Procuradoria Geral da República denunciou o ex-líder do governo, Jair Bolsonaro, pela publicação de vídeos com ataques e ofensas ao ministro do STF. O relator da ação, ministro Cássio Nunes, considerou que o deputado excedeu o livre direito de manifestação do pensamento, nesta quinta-feira, dia 29. Durante a sessão, a defesa do deputado pediu desculpas a Alexandre de Moraes, mas já disse que os vídeos estão protegidos pela imunidade parlamentar. Mais tarde, Otani de Paula reforçou que imunidade parlamentar precisa ser respeitada e disse que a inocência dele será aprovada. Pessoal, é complicadíssimo você ver o Cássio Nunes, escolhido pelo presidente Bolsonaro, falar uma besteira dessa. Por exemplo, todos nós sabemos, eu não preciso ser um advogado, eu não preciso ser um jurista, difamação, injúria e coação. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, eu sempre falo lá no grupo de WhatsApp que as pessoas têm que ter coerência, tenham cuidado, não falem certas coisas. Nós temos que saber que nós não vivemos mais num país democrático, mas vivemos num país numa democracia relativa. Ou seja, você não pode ter mais a liberdade de pensamento, você não pode mais ter expressão. Já que a gente sabe que é assim, tenha cuidado com o que você fala, não adianta você usar o fígado, porque você vai se arrebentar. Eu falei isso quando o Constantino foi bloqueado, falei sobre o Constantino, falei sobre o Paulo Figueiredo, falei sobre o Alain dos Santos, sempre batendo a mesma moeda. Cara, não adianta vocês quererem bater de frente com o Alexandre de Moraes. Ele é o todo poderoso. Então, não adianta. Enquanto mais vocês usarem o fígado, mais vocês vão se prejudicar, mais a direita vai se prejudicar, e mais o Alexandre de Moraes vai crescer. Não adianta. Tem que agir de maneira coerente, tem que agir de maneira certa. Por exemplo, nos grupos de WhatsApp, quando as pessoas falam, usam o fígado, eu sempre vou lá e falo, está errado, não fale dessa maneira, seja coerente. Não adianta. Agora, isso aqui não seria crime em nenhum lugar do mundo democrático. Em qualquer lugar do mundo que seja democracia, você falar essas coisas, você seria processado pela pessoa. Mas você não iria perder o seu peso político, você não seria preso, nada disso. Mas no Brasil, corre-se o risco que o Tânio de Paula vire mais um Daniel Silveira. Tomara que não. Vamos orar para que isso não aconteça, mas saber, esse Brasil que a gente vive hoje. E por último, vaza documento, documento sério, que a vice-PGR, Lindor Araújo, acusa Moraes de autorizar procedimentos ilegais. Isso aqui é muito sério. É muito sério mesmo. E vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.